Música Ah, é ótimo, uma boa energia, né? As pessoas vêm pra cá com aquela alegria de quem vai correr, com disposição, né? Pra competir e pra correr na amizade também, um esperando o outro. É um clima muito gostoso. E hoje acho que o dia vai estar muito bonito, vai ser melhor ainda. Música 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 Música